Fala galera, beleza? Gostava de trazer pra vocês mais um vídeo E galera Por que não teve vídeo? Acho que foi sábado ou domingo Porque Eu tava viajando e não pude gravar Não pude gravar pra vocês Mas, como prometido Vai ter vídeo aqui Do Modern Strike Galera, não abri ele Meu primo tava querendo jogar Aí eu Desinstalei o aplicativo Porque não tinha wi-fi Tem aqui que eu baixei Porque eu jogasse Todo jogo que você Dá pro meu primo De uma hora Galera, ele é viciadão Em todos os jogos Ele já se conhece O telefone dele galera Comprou uns trinta cartão de memória Trinta cartão de memória Pra jogar só Pra jogar o jogo Do lado Da Play Store Todo jogo que tem Baixou mano Vamos lá O que é que é que é que é que é O que é que é que é O que é que é que é É, tem que ver É, tem que ver Basta Só nação do Modern Strike Não tem nada Prime Bom então batalha Pra continuar Galera, pra quem sabe Prime É, é Segure Eu vou seguir outra linha Eu vou colocar o olho Ele vai Mas é assim Então vamos segurar Aí foi Não, vou tirar Abaixar um pouquinho Aqui o som Tá muito Muito alto Vamos lá Dica, usa o olho Para comparar Vamos lá 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 Esquerda apenas a ponte para o alvo E a arma Tô louco Tem um negócio aqui Toque de combate Nossa Que da hora mano Louco galera Travou tudo Travou tudo galera Travou Travou Não aguarda O botão apontaria O botão apontaria Tô louco Tira a mão para atingir os alvos Vambora Ai Mas atingi Teve 5 mil Ô louco 150 moedas Nossa 5 mil notas Que louco Acedia ao equipamento Para usar As armas Ah Boa Que é só apertar ali Pode comprar, equipar e alterar Várias armas e outro equipamento Que eu vou comprar O meu equipamento Decidiu O que eu faço? Não pode estudar que é tu, eu pareço que estou a comprar o usuário de ele. Estou aqui em comprar um para comprar a arma. Mesmo que eu não creio que sim. Nossa. Não comprei, não vou. Vou melhorar a arma. Essa aqui é moeda, ainda bem. Se eu fosse moeda eu ficaria que não, vou gastar isso não. Usando em volta com sua arma nova em batalha. Vamos experimentar essa arma nova, né? Vamos experimentar o ases de deathmatch de equipa. Galera, isso daqui é muito legal, mano. De outra língua assim e aí você vai conhecendo. Só que sem usar a Google outra litora. O que é para fazer? Você vai lá e vai fazer qualquer coisa. Vamos batalhar. Vamos batalhar, galera. Vamos batalhar, mano. Vamos pesar. Vamos eliminar e isso daqui é tudo. Vamos matar o outro dos inimigos. Vamos matar o outro dos inimigos. Se Nossa, vamos morrer, não morrer, não morrer Agora morrer Nossa, amor Batalha, nossa Boa, vou entrar na batalha, galera, é muito legal, mano, olha Gostático Não sei A roxete que tá dando, mano Ah, morreu de novo, mano Que louco Vamo lá galera, fuente Doidão Galera, vou ver o que eu quero falar Como eu quero falar Como eu quero falar Como eu quero falar Como eu quero falar Ai, acabou Galera, será que eu tô me encontrando assim? Boa, subnível Comprar batalha Comprar batalha, velho Vamos trocar de arma aqui Combate Desenso aqui mesmo Nossa senhora, mano Nossa senhora Já morri, mano Os caras não dá nem tempo, mano Olha isso, mano Parece que é um fidut, mano Nossa, que é isso Agacha, moleque Agacha, moleque O cara só play Ai, que porra, mano O cara, moleque Nossa galera, vou dormir, pentei, pentei mais pra lá, mas não vi, né? Eu acho que não dá não, não queria falar no tutorial, né galera? O que é isso? O que é isso? Agora estou com a cor, hein? Não sei o que está aqui, mano. Nossa, eu matei? O que aconteceu, mano? Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, galera. Não sei o que está aqui, mano. Não sei o que está aqui, mano. Vou dar assistência para o cara, hein? Ai, o cara aqui, mano. Isso é louco, mano. Filho da assistência. Tem um cara aqui, mano. Matei, moleque. Não, mano, você não vai roubar minha kill, não, né? Nossa, mano. Quase morri. Quase, mano. Quase me venci, mano. O cara matou ali no livro, velho. Olha a dorada. Não, meu amor. Vamos lá. O cara está acusado. O cara está acusado, eu não sei o que está acusado. Invencione? Que invencione? Que invencione? Olha só Galera, o vídeo vai ficando por aqui Pera aí Eu sou a primeira outra terça Clica em ok pra outra Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não for tido não Se inscreva Divulgue para seus amigos o canal Ative o sininho Então é isso galera Olha esse vídeo Eu ganhei dinheiro Eu vou ler o copo pra terminar o vídeo Feito comum Olha Tá mas galera Deixe seu like Olha Então é isso galera Fui